Eu acho que é muito importante, e eu vejo que muitos de vocês não fazem, e eu já vou deixar uma dica aqui para vocês, que é ter um sistema de gestão, mesmo atendendo em casa, mesmo atendendo sozinhas, como eu comentei, do celular vocês conseguem ter todos os dados cadastrais da cliente colocados ali diretamente no sistema, fotos do atendimento, como estava auxílios da cliente durante o atendimento, o primeiro atendimento, fazer campanhas promocionais de disparo de mensagem através desse sistema, fazer controle de quando está vencendo a manutenção da cliente, sem falar de todo o controle financeiro que um sistema de gestão pode te dar, para que você de fato entenda se você está tendo lucro com o seu negócio ou não. A quantidade de entradas, você ter todo organizado dentro do sistema. Então, anamnese, ficha de personalização e o sistema de gestão, eu acho imprescindível, mesmo se você é uma Leste que começou.